Por que no Rio tem pato comendo lamar? E os putinhos e obertuais, impressionantes esculturas de lama E a lama comem o caminno, nunca mutei o mulambo e o mulambo já voou Caiu lá no calçamento, bem no sol do meio-dia, o carro passou por cima e o mulambo ficou lá Mulambo eu, mulambo tu, mulambo eu, mulambo tu É os putinhos e obertoais Impressionantes esculturas em Lamar É os putinhos e obertoais Impressionantes esculturas em Lamar É a vaca, cheira e piribeira Bom pastor, é o Ibura, Ipicep, Torreio, Casa Amarela Boa viagem, Genipapo, Bonifácio, Santamaro, Madalena Boa Vista, dois irmãos Legenda Adriana Zanotto